conhecimento, inovação e pesquisa, e tem como principais objetivos apresentar as características da agenda regulatória 2024-2025 e seu processo de elaboração, com ênfase nas atividades que foram realizadas pela GGL durante essa etapa, apresentar o planejamento inicial dos temas da agenda 24-25, que estão sob responsabilidade da unidade, e apresentar alguns assuntos que já foram identificados até o momento, que requerem tratamento fora da agenda 2024-2025. Eu vou fechar minha câmera aqui para poder ficar melhor a conexão. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês a estrutura hoje da Gerência Geral de Alimentos, que conta com três unidades. A Gerência de Regularização de Alimentos, a GEREG, que tem como principal atribuição as atividades de regularização de alimentos, como análise das solicitações de registro e pós-registros, alimentos, e também a regulamentação e as orientações sobre alimentos que requerem ou que seguem um rito simplificado de regularização. Nós temos também a Gerência de Avaliação de Risco e Eficácia, a GERE, que atua na avaliação dos riscos associados ao consumo de alimentos, como, por exemplo, limites máximos tolerados de contaminantes, as atribuições de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, os requisitos sanitários que devem ser observados por materiais em contato com o alimento, e também os resíduos de medicamentos veterinários, entre outros temas relevantes. E a terceira unidade é a Coordenação de Padrões e Regulação de Alimentos, a COPAR, que tem como principal atribuição a coordenação e o auxílio na condução dos processos regulatórios da GGL, com o intuito de assegurar o atendimento às boas práticas regulatórias. Queria destacar que todas as unidades da GGL conduzem intervenções regulatórias normativas e dividem competências sobre os temas da Agenda Regulatória da GGL. A Agenda Regulatória é um instrumento de planejamento que relaciona os temas prioritários durante sua vigência, com o intuito de fornecer previsibilidade e transparência para a atuação normativa da Agenda Regulatória também contribui para fortalecer o processo de participação social na regulação sanitária. Esse instrumento é divulgado pela Anvisa desde 2009 e vem passando por constantes aperfeiçoamentos. Em 2019, a Agenda Regulatória se tornou obrigatória na Administração Pública Federal com a publicação da Lei nº 13.848 e, em 2022, o arcabouço normativo da Agenda Regulatória foi ampliado com a publicação de dois decretos. A Agenda Regulatória 2024-2025 da Anvisa passou por modificações em relação à Agenda Regulatória 2021-2023 em função da necessidade de alinhar suas características aos novos requisitos legais que eu mencionei e também em função da busca da agência pelo constante aperfeiçoamento desse instrumento à luz dos mais de 15 anos de experiências acumuladas na utilização dessa ferramenta. A primeira alteração que a gente tem nessa agenda diz respeito à sua vigência, que passa a ser bienal com uma etapa de atualização anual. Essa alteração visa atender aos requisitos legais e considera a necessidade de o planejamento não ser demasiadamente curto de forma a não refletir o tempo necessário para o adequado desenvolvimento das etapas regulatórias de temas que geralmente são complexos e que afetam vários setores da sociedade. A segunda alteração diz respeito à alteração no escopo da agenda, que passa a ser restrita às atividades normativas, considerando as novas exigências legais. Dessa forma, os guias, que eram um assunto recorrente nas agendas da GGL, não vão ser mais partes da agenda e serão executados pela unidade fora desse instrumento, uma vez que os guias são instrumentos regulatórios não normativos que trazem orientações sobre determinado assunto e não criam novas obrigações legais aos agentes afetados. Outra mudança importante é o retorno dos temas de atualização periódica, que haviam sido excluídos da agenda regulatória 2021-2023. Essa alteração é considerada muito importante pela Gerência Geral de Alimentos e a gente entende que isso beneficia, contribui para aumentar a previsibilidade da atuação normativa da unidade, considerando um elevado número de temas que estão nessa situação, nessa classificação de atualização periódica, como será abordado mais adiante. A agenda também volta a ser organizada por macro temas, temas e processos, ao invés de macro temas, projetos e processos. E como vocês vão poder observar ao longo da apresentação, a GGL buscou elencar os temas de forma mais detalhada nesta agenda, a fim de contribuir para uma melhor previsibilidade e transparência dos assuntos que estão sendo priorizados em comparação às agendas anteriores, em que os temas ou projetos estavam agrupados de forma mais ampla, contendo diversos processos. Os objetivos estratégicos de cada tema passam a ser indicados na agenda regulatória, essa é uma exigência legal. E o processo de elaboração desse instrumento contou neste ano, ou quer dizer, no ano passado, com a aplicação de um instrumento de priorização para auxiliar as unidades na seleção dos temas. Esse instrumento foi elaborado pela Assessoria de Melhoria de Qualidade Regulatória, as REG, e considerou diversos aspectos, como o alcance, o impacto, o esforço e a confiança da unidade na condução dos temas. Maiores informações sobre esse método e as demais características da agenda podem ser consultadas no manual da agenda regulatória, que pode ser acessada por meio desse código QR que está disponível no slide. A agenda também prevê um planejamento transparente e flexível, uma avaliação sistemática com monitoramento trimestral, e durante esses monitoramentos a gente tem a possibilidade de, então, fazer alterações no planejamento. E também foram elaborados novos indicadores para acompanhamento da execução dessa agenda. O processo de elaboração da agenda teve início em julho, com a aprovação do manual da agenda regulatória pela diretoria colegiada. Esse instrumento passa a ser, então, o instrumento que traz as orientações sobre as agendas regulatórias e, logicamente, ele pode ser revisado quando necessário. Depois, no período de final de julho ali até meados de setembro, nós tivemos uma consulta dirigida da lista preliminar de temas que foi sugerido pelas unidades e também seria possível a apresentação de novas propostas pelos interessados. Até o final de setembro foi, então, realizada a consolidação das contribuições recebidas pelas REG e, durante o mês de outubro, as unidades, então, fizeram análise das contribuições e todo o processo de priorização e seleção dos temas. Entre novembro e dezembro foi feita, então, foram realizadas as etapas finais de vinculação dos temas selecionados aos objetivos estratégicos e também de estruturação final da lista. No dia 15 de dezembro de 2023, a diretoria colegiada aprovou a agenda regulatória que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de dezembro, por meio da portaria 1409. Na consulta dirigida, os participantes poderiam apresentar contribuições sobre a lista preliminar de temas, que contou com 102 temas, ou poderiam também sugerir novas propostas. A lista preliminar da agenda regulatória continha 18 temas de alimentos, sendo que 15 são de competência regimental da GGL e também continha 18 temas transversais que perpassam várias unidades, tendo que um desses temas tem interface com a GGL e exigiria e exige que a unidade realize atividades normativas. A lista preliminar de alimentos da GGL foi composta por temas normativos que estavam em curso na agenda regulatória 2021 e 2023, e cuja migração para a agenda 24 e 25 foi considerada pertinente num primeiro momento pela unidade. Na etapa de consulta dirigida, foram então recebidos 233 formulários, sendo que mais de 60% foram oriundos do setor produtivo, mas também tivemos uma participação relevante de outros setores da sociedade, como cidadãos, profissionais de saúde, os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, outros órgãos da administração pública federal e também da comunidade acadêmica. Ao todo foram recebidas 1.449 contribuições, sendo que em torno de 70% concordaram com a manutenção dos temas que haviam sido indicados na lista preliminar, e menos de 1% das contribuições sugeriram a exclusão de algum tema. Tivemos em torno de 10% das contribuições favoráveis à manutenção dos temas, mas sugerindo algumas alterações. E, além disso, 20% das contribuições indicando novos temas para compor a agenda regulatória. Mantendo a tradição das etapas de participação social para a construção das agendas regulatórias da Anvisa, o macro tema de alimentos foi, novamente, o que recebeu o maior número de contribuições, representando mais de 30% do total de contribuições que foram realizadas para a agenda. A temática de alimentos também foi aquela que recebeu o maior número de sugestões de novos temas, representando mais de 1 quinto das novas propostas recebidas. Na etapa de análise das contribuições, foi verificado que 8 dos 10 temas da lista preliminar que receberam o maior número de contribuições com concordância de manutenção, eram de alimentos, sendo que 6 estavam sob competência da GGL. Então, temos aí os temas relacionados à rotulagem de alimentos, que são sempre um destaque na agenda regulatória e que receberam muitas contribuições favoráveis, como a rotulagem geral de alimentos e a rotulagem e a revisão da regulamentação de alimentos alergênicos. A temática de aditivos alimentares também recebeu muitas contribuições, assim como a proposta de revisão das alegações de propriedades funcionais de saúde, a regulamentação dos alimentos plant-based e a revisão da legislação dos suplementos alimentares. Cinco temas da lista preliminar da GGL também acabaram recebendo manifestações de discordância contra a sua inclusão na agenda regulatória 2024-2025. Essas contribuições foram pontuais, em pequeno número, como eu já havia mencionado, mas eles abarcaram a questão da rotulagem geral de alimentos, a revisão da legislação de alergênicos, a revisão da legislação de alegações funcionais de saúde, a atualização dos requisitos para matérias estranhas em alguns alimentos e a revisão da legislação de suplementos alimentares. Para cada um desses temas foi recebida uma única contribuição e, de maneira geral, essas contribuições alegaram que os atos em questão estavam adequados ou haviam sido alterados recentemente ou não seriam prioritários frente a outras demandas existentes. Cerca de 25% das 423 contribuições que sugeriram alguma alteração na lista preliminar ou novos pedidos que foram recebidos pela Anvisa exigiram análise da gerência geral de alimentos. Esse dado ajuda a ilustrar um pouco como a temática de alimentos movimenta a agenda regulatória da Anvisa e também a responsabilidade que a Gigi Ali tem no processo de construção desse instrumento. A maior parte dessas contribuições foi sobre temas que já constavam da lista preliminar passando por questões de rotulagem, materiais em contato com o alimento, aditivos e coadjuvantes, as matérias estranhas, os alimentos plant-based, suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, alegações funcionais de saúde, contaminantes e novos alimentos. Dessas contribuições recebidas pela Gigi Ali que exigiram análise da Gigi Ali, a maior parte foi considerada, cerca de 90% foi considerada pela Gigi Ali como muito útil, né? 62% foram agrupadas com outros temas da lista preliminar, em torno de 27% foi aceito parcialmente, o que gerou novas propostas para priorização ou mudanças nas propostas da lista preliminar que seriam priorizadas, e em torno de 9% das contribuições acabaram não sendo aceitas e 2% estavam fora do escopo de atuação da unidade. Como resultado aí do processo de análise das contribuições, a lista preliminar de 15 temas de alimentos sobre competência da Gigi Ali foi acrescida de outros 9 temas. Além disso, a Gigi Ali sugeriu a adição de outros 14 temas a essa lista para realizar a etapa de priorização, para cobrir as seguintes situações. Os temas de atualização periódica, que estavam aprovados pela diretoria colegiada, considerando as mudanças que foram feitas nas características da Agenda Regulatória 2024-2025. Os temas normativos que estão em discussão no Mercosul, a fim de fornecer maior transparência e presidibilidade, considerando que essa atuação gera uma intervenção normativa, na grande maioria dos casos. Os temas transversais que estavam sendo tratados pela unidade na Agenda Regulatória 2021-2023, considerando a necessidade de considerar o impacto dessas atividades na execução da agenda. A unidade também identificou a pertinência de avaliar a priorização da regulamentação da declaração quantitativa de ingredientes na rotulagem, a fim de buscar um maior alinhamento com as diretrizes do Código Alimentário sobre rotulagem de alimentos. E também foram incluídos na etapa de priorização a continuidade dos projetos de novos alimentos e de regularização, que foram executados durante a Agenda Regulatória 2021-2023 e cujas respectivas análises de impacto regulatório indicaram a necessidade de intervenções normativas adicionais. Agora eu vou apresentar os temas que após a etapa de priorização foram excluídos. São seis temas. Eu queria esclarecer que os temas excluídos se mantêm no radar da GGL e que seu tratamento pode ser reavaliado na etapa de atualização anual da Agenda Regulatória ou, eventualmente, na elaboração da próxima agenda. A unidade também pode desenvolver intervenções não normativas, como, por exemplo, orientações para alguns desses temas, conforme necessidade. O primeiro tema, então, que havia constado da lista preliminar e que foi excluído foi a revisão da regulamentação sobre os de alegações de propriedades funcionais e o de saúde em alimentos. Apesar de ter recebido um suporte substancial para sua manutenção e já constado o projeto 3.2 da Agenda Regulatória 2021-2023, a GGL não teve condições, no ciclo passado, de iniciar a elaboração da IR desse tema e concluiu que o assunto deveria ser arquivado. O tema teve uma baixa nota no método de priorização em relação às outras demandas e foi considerado acima da capacidade operacional da unidade. O segundo tema, o segundo tema que foi excluído após a etapa de priorização, diz respeito à revisão da regulamentação de irradiação de alimentos. Esse tema, ele foi incluído na atualização anual da Agenda Regulatória 2021-2023 como projeto 3.12, mas a GGL não teve condições de iniciar a revisão desse instrumento e também teve uma baixa nota no método de priorização e foi considerado acima da capacidade da unidade. A proposta de revisão da regulamentação dos suplementos alimentares também foi excluída, apesar de ter recebido um considerável apoio no processo de consulta dirigida. Esse assunto, ele foi parte, era um dos processos do projeto 3.5 da Agenda Regulatória, desculpa, está errado, 2021-2023, mas a GGL não teve condições de iniciar o tema. Durante o processo de priorização, foi identificado que essa revisão possui uma forte interface com a regulamentação de novos alimentos e novos ingredientes, com a revisão da regulamentação de regularização de alimentos e também com as atividades normativas relacionadas à nutrivigilância e boas práticas de fabricação, que continuarão sendo tratados na Agenda Regulatória 2024-2025. Assim, a GGL considerou pertinente aguardar a conclusão desses temas para realizar uma revisão mais estruturada da regulamentação dos suplementos alimentares, considerando que a importância de todos os aspectos relacionados a esses temas para uma boa intervenção regulatória. De forma similar aos demais temas que foram excluídos, a revisão da regulamentação desse tema no momento teve uma baixa nota no processo de priorização e foi considerada acima da capacidade da unidade. Desculpa, eu acabei passando um slide a mais. Outro tema que foi excluído após o processo de priorização diz respeito à revisão da regulamentação sobre enriquecimento obrigatório do sal com iodo e das farinhas de trigo e de milho com ferro e ácido fólico. Esse foi um assunto incluído na lista de priorização em função das contribuições recebidas, mas também acabou tendo uma baixa nota na priorização. A GGL também identificou que durante o processo de priorização que a revisão dessa regulamentação tem um forte interface com os programas nacionais de combate a carências nutricionais do Ministério da Saúde e que seria apropriado aguardar o reestabelecimento das comissões intersetoriais que tratam do tema por parte do Ministério da Saúde antes de iniciar a revisão temática e a revisão dessa matéria. E os últimos dois temas que foram excluídos dizem respeito à revisão da regulamentação sobre matérias estranhas e alimentos e à regulamentação das alegações sobre aditivos alimentares na rotulagem de alimentos. No que diz respeito à revisão da regulamentação sobre matérias estranhas, esse assunto estava parcialmente coberto no projeto 3.3 da Agenda Regulatória 2021-2023, mas a GGL não teve condições de iniciar o tema. Em função das contribuições que foram recebidas na etapa de consulta dirigida, a GGL identificou a necessidade de ampliar o escopo dessa proposta para fazer uma revisão mais estruturada dessa regulamentação, foram apontados diversos problemas nos requisitos de matérias estranhas para vários alimentos, mas após a aplicação do método de priorização, essa atividade regulatória teve uma nota baixa no método de priorização e comparação a outros temas e ficou acima da capacidade operacional da unidade para esse ciclo. E a regulamentação das alegações sobre aditivos foi um assunto proposto também em função das contribuições, mas também ficou aí com uma baixa nota do método de priorização e considerado menos relevante em comparação com os temas que entraram na agenda. Esse slide faz um resumo de todas as etapas que foram percorridas para a elaboração da lista final dos temas da agenda regulatória. Então, da lista inicial com 102 temas nós tivemos aí inclusões e exclusões e que resultaram em uma lista final de 172 temas. no que diz respeito a GGL, 31 temas do macro tema de alimentos estão sob sua responsabilidade e a GGL também tem que desenvolver atividades normativas em relação a um tema que está listado como tema transversal da agenda. Então, a unidade aí tem 32 temas da agenda regulatória que requerem sua atenção e serão coordenados pela unidade. 24 desses temas estão relacionados ao objetivo estratégico 1 que tem como propósito viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a proteção essenciais para a saúde da população e um quarto relacionado oito temas relacionados ao objetivo estratégico 4 referente ao empoderamento das pessoas com informações para fazer as melhores escolhas em saúde e principalmente os temas de rotulagem. Eu queria destacar também o desafio que a condução da agenda regulatória representa para a GGL de trabalho embora embora a GGL seja a unidade com maior número de temas da Anvisa na agenda regulatória 2024-2025 representando quase um quinto de todos os temas a unidade é apenas a 15ª em número de servidores então é necessário muita dedicação para conseguir executar temas tão complexos com uma limitação de recursos humanos. Eu vou apresentar agora os temas da agenda regulatória da GGL e o planejamento inicial e nós dividimos em quatro blocos tá bom? De acordo com a categorização dos assuntos então inicialmente eu vou tratar dos assuntos de atualização periódica eu vou explicar o que são os assuntos de atualização periódica para aqueles que não estão familiarizados e atualmente a gente tem sete temas aí que estão sendo tratados como atualização periódica representando em torno de 20% dos temas sobre responsabilidade da GGL nessa agenda depois eu vou apresentar os assuntos que estão sendo discutidos no âmbito do Mercosul atualmente nós temos 13 temas nessa situação em torno de 40% da agenda da GGL está sendo harmonizada no Mercosul depois os temas transversais que serão tratados e por fim os outros temas que a GGL pretende executar nesse ciclo regulatório no que diz respeito às atualizações periódicas essas são intervenções normativas que em função da sua natureza e dinamicidade requerem frequentes atualizações elas estão configuradas por meio de um conjunto de normas que segue uma composição definida nós temos de maneira geral um ato normativo principal que está editado na forma de uma RDC que traz os dispositivos gerais sobre determinada matéria os princípios as regras e nós temos então atos normativos secundários que estão editados na forma de instrução normativa e que trazem no seu corpo ou anexo a listagem dos itens sujeitos atualizações periódicas por meio de inclusões exclusões ou alterações na composição desses anexos ou listas vinculadas os assuntos então de atualização periódica tem que ter esse ato principal normativo na forma de RDC essa RDC não está sujeita ao fluxo de atualização periódica ela vai disciplinar questões gerais da matéria e estabelecer os critérios para definição e revisão dos itens que serão atualizados periodicamente e no que diz respeito aos atos normativos secundários que estarão formalizados na forma de uma instrução normativa esses atos sim estão sujeitos ao fluxo de atualização periódica os itens que serão atualizados podem estar no corpo ou nos anexos dessa instrução e pode existir mais de uma instrução normativa vinculada ao ato principal RDC principal atualmente todas as atualizações periódicas da gerência geral de alimentos nós temos apenas uma instrução normativa vinculada a RDC mas aí com a aprovação da normativa sobre novos alimentos nós temos a perspectiva de ter atualizações periódicas que estão vinculadas a mais de dois atos normativos secundários quais são as diferenças então aí no fluxo de atualização periódica em relação ao fluxo convencional nós temos algumas etapas aí de simplificação a primeira delas é a possibilidade de uma abertura única no processo de atualização periódica para condições processuais padronizadas isso diminui a necessidade de deliberação da DICOL de aberturas de novas aberturas simplificando aí o fluxo e essa abertura única tem sido aplicada pela DGAL a diversos dos assuntos de atualização periódica com o intuito aí de tornar esse processo mais dinâmico eu vou apresentar depois no próximo slide as características desse dos processos de atualização periódica mencionando aí aqueles que já tem uma abertura única formalizada outra possibilidade é a delegação da aprovação de consulta pública para a gerência geral de alimentos nesse caso essa simplificação também já foi adotada pela DGAL das atualizações periódicas de aditivos alimentares no Mercosul e tem ajudado bastante a diminuir o tempo necessário para a condução dessas etapas normativas o fluxo de atualização periódica também prevê a simplificação da análise jurídica quando a Procuradoria Federal junto à Anvisa avalia e valida um modelo pré-definido de minuta que será utilizado nas atualizações subsequentes isso ajuda a reduzir mais uma etapa do fluxo a diretoria relatora está pré-definida e é a diretoria supervisora da unidade que no caso da DGAL é a DGIR 2 e também está previsto que os assuntos de atualização periódica podem ter deliberações conjuntas liberando no único momento a abertura junto com a etapa de consulta pública junto com o instrumento normativo o que ajuda também a diminuir o tempo necessário para conduzir esses processos então esses são os sete assuntos que atualmente a DGAL tem classificados como atualização periódica pela diretoria colegiada e os respectivos atos normativos que são alterados por meio desses processos normativos nesse slide nós trazemos um histórico das atualizações periódicas que a unidade já realizou a atualização periódica ela começou a ser estruturada pela DGAL na agenda regulatória 2017 2020 nesse primeiro momento a DGAL conduziu atualizações periódicas para quatro temas distintos foram conduzidos ao todo nove processos nesse período sendo que seis foram concluídos e três continuaram em curso para a próxima etapa do ciclo regulatório e durante a agenda regulatória 2021-2023 embora esse tema não tenha entrado na agenda não fez parte da agenda por ser uma atividade recorrente a DGAL continuou executando e continuou buscando aperfeiçoamento dessas medidas durante esse período foram realizadas atualizações periódicas para seis temas além dos três temas que haviam sido migrados do ciclo anterior a unidade conduziu outros doze processos totalizando quinze processos conduzidos nesse período doze desses foram concluídos e três foram migrados para a próxima agenda ou pretendo ser concluídos nessa próxima agenda agora então o primeiro assunto de atualização periódica que eu queria destacar diz respeito à atualização das listas de espécies vegetais autorizadas para o preparo de chás e para o uso como especiarias esse tema é o tema 3.8 da agenda regulatória 2024-2025 e está alinhado ao objetivo estratégico 1 já existe uma abertura geral aprovada para esse tipo de atualização periódica que segue o fluxo de dispensa de AIR e de CP conforme o TAP número 1 de 2024 então nesse TAP estão abarcadas todas as alterações da IN 197 de 2022 que são motivadas por petições de avaliação de riscos aprovadas pela GEAR por demandas fundamentadas de outros órgãos da administração pública federal que também tem um respaldo técnico da GEAR ou por incorreções identificadas nas listas dessas partes vegetais durante as atividades de gestão do estoque regulatório conduzidas rotineiramente pela GEAR todas essas alterações têm que ser caracterizadas como de baixo impacto para poderem ser abarcadas nessa abertura geral e como parte desse processo de atualização a gente já iniciou e já concluiu neste ano no primeiro trimestre foi deliberado na primeira reunião da diretoria originária pública da diretoria colegiada a aprovação da IN 273 de 2024 e a GEAR pretende conduzir novas atualizações periódicas dentro dessa abertura caso existam demandas aprovadas e especialmente por meio de edições de avaliação de risco e segurança de alimentos aprovadas pela GEAR que são os assuntos mais recorrentes desse tipo de atualização a próxima atualização periódica diz respeito a lista de suplementos alimentares então ano passado foi iniciado um processo com abertura geral de dispensa de IR e realização de CP por meio do TAP 64 para alterar a IN 28 em função de questões de risco à saúde devido ao consumo de suplementos alimentares e que exigiam uma intervenção urgente da agência nesse caso a temática que foi tratada foi a derribose e esse processo e esse processo que estava em curso no ciclo anterior foi concluído agora no primeiro trimestre também foi pauta de deliberação na primeira ROPE de 2024 e resultou na publicação da IN 275 de 2024 esse não é um fluxo geral que a GEAR tem perspectiva de utilizar com recorrência mas por se tratar de uma medida que visa proteger a saúde da população caso novas situações surjam que exijam uma intervenção urgente da agência esse fluxo de atualização periódica poderá ser novamente utilizado para executar medidas adicionais ainda em relação a lista de suplementos alimentares existe uma segunda abertura geral aprovada agora com fluxo de dispensa de IR e de CP que tem previsão de conclusão no primeiro desculpa não está aprovada ainda tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2024 vai ser pauta agora da próxima reunião ordinária pública da DICOL que vai ocorrer essa semana essa solicitação de abertura ela prevê alterações na IN28 de 2018 que são motivadas por petições de avaliação de risco aprovadas pela GEAR por demandas de outros órgãos da administração pública federal que tem um aval da GEAR ou também por incorreções identificadas na listas que sejam caracterizadas como baixo impacto esse processo de abertura geral foi iniciado nesse fluxo e tem previsão de conclusão nesse primeiro trimestre de 2024 a GEAR pretende conduzir outros processos nesse fluxo para tratar do passivo de petições com aprovação da GEAR que aguardam incorporação normativa e também para tratar de novas petições que venham ser aprovadas a GEAR tem um passivo importante no que diz respeito a petições de aprovação de suplementos alimentares para serem incluídas na instrução normativa essas petições são aprovadas por meio de RE e de acordo com a regulamentação que ainda está vigente as empresas já têm a possibilidade de iniciar comercialização dessas novas substâncias mas até a incorporação delas na lista e a gerência geral de alimentos estava resolvendo alguns problemas com a publicização dos pareceres que é algo considerado fundamental para que as atualizações periódicas possam ocorrer os pareceres de aprovação precisam ser publicizados para dar clareza sobre os fundamentos técnicos que sustentam cada proposta de atualização e de alteração normativa e essas questões vêm sendo sanadas especialmente após a publicação do novo marco normativo de novos alimentos que trouxe regras mais claras sobre a questão então a GEAR pretende conduzir várias atualizações periódicas vários processos normativos dentro desse fluxo que será deliberado pela DICOL na próxima ROPE o próximo assunto de respeito atualização periódica das listas de óleos e gorduras vegetais é o tema 3.30 da agenda regulatória também vinculado ao objetivo estratégico 1 nós ainda não temos aberturas gerais aprovadas para esse tema mas há previsão de condução de uma atualização periódica com base na solicitação de abertura geral com dispensa de IR e de CP por baixo impacto com previsão de início no segundo e terceiro trimestre e conclusão no terceiro trimestre tá bom então a previsão de rodar uma atualização periódica para esse tema está prevista para o segundo trimestre com a conclusão possivelmente no início do segundo semestre outro tema de atualização periódica diz respeito a atualização das listas de padrões microbiológicos tema 3.31 da agenda também vinculado ao objetivo estratégico 1 já foi aprovada pela DICOL uma abertura geral com dispensa de IR e realização de CP o TAP ainda não foi publicado mas já foi aprovado e essa TAP visa alterações na IN 104 de 2021 que sejam motivadas por pleitos fundamentados protocolados por empresas ou associações por demandas da administração pública federal resultados das ações de fiscalização realizadas pelo sistema nacional de prisão sanitária avaliações de risco microbiológicos ou incorreções identificadas nas listas de padrões microbiológicos que estejam caracterizadas como baixo impacto a gente teve um processo que foi iniciado nesse ciclo e está em fase de CP com previsão de publicação no primeiro trimestre de 2024 e de conclusão desse processo no segundo trimestre de 2024 e a GGA poderá conduzir novas atualizações periódicas para o tema caso existam demandas não é um assunto que tenha o mesmo número de demandas que outros temas de atualização periódica embora já estejamos aí eu acho na terceira atualização periódica desse tema a primeira dentro desse novo fluxo de abertura geral o próximo tema diz respeito à atualização periódica das listas de limites máximos tolerados de contaminantes tema 3.32 da agenda vinculado ao objetivo estratégico 3 ainda não há aberturas gerais aprovadas para esse tema esse assunto já foi objeto de atualização periódica no passado mas ainda não temos uma abertura geral caso isso ocorra terão para alterações na IN-160 e aberturas gerais então poderão ser feitas para diferentes situações padronizadas caso existam demandas aprovadas então não tem no momento uma perspectiva de realizar uma atualização sobre essa temática mas em função do dinamismo isso pode ser alterado a qualquer momento outro assunto de atualização periódica diz respeito a lista de resíduos de medicamentos veterinários tema 3.33 da agenda regulatória vinculado ao objetivo estratégico 1 já existe uma abertura geral aprovada com dispensa de IR e de CP conforme o TAP 49 de 2023 para alterações na IN-162 de 2022 motivadas por petições de avaliação de produtos de uso veterinário aprovadas por demandas fundamentadas de outros órgãos da administração pública ou em correções identificadas nas listas que sejam caracterizadas como de baixo impacto e a GGL está avaliando a condução de outros processos nesse fluxo com previsão de início no segundo semestre e também de abrir novas aberturas de formalizar novas aberturas gerais para fluxos um pouco distintos com possibilidade de um fluxo para convergência internacional as novas diretrizes do Códex Alimentários sobre o tema que é uma possibilidade então no segundo trimestre provavelmente teremos uma estruturação dessas novas atualizações periódicas sobre esse tema e por fim o último tema que atualmente está em atualização periódica diz respeito às listas de adjetivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia tema 3.34 é o último tema da agenda regulatória do macro tema de alimentos vinculado ao objetivo estratégico 1 esse é o tema que a GGL tem mais experiência em conduzir atualizações periódicas e que já foram mais de 10 atualizações periódicas abertas e executadas sobre esse tema atualmente nós temos duas aberturas gerais aprovadas para adjetivos a primeira diz respeito a um fluxo de dispensa de AR e de CP conforme o TAP 21 de 2023 para alterações na IN 211 de 2023 que sejam motivadas por petições de inclusão ou extensão de uso de adjetivos e coadjuvantes aprovadas pela GARE de demandas fundamentadas de outros órgãos da administração pública federal como por exemplo o Ministério da Saúde ou o Ministério da Agricultura que tem um respaldo técnico da GARE ou por incorreções identificadas nas listas de adjetivos que temos listas muito extensas com mais de 19 mil provisões durante as atividades de gestão do estoque regulatório essas alterações todas devem ser caracterizadas como de baixo impacto dentro desse fluxo temos um processo que foi iniciado nessa agenda e que tem previsão de conclusão no primeiro trimestre possivelmente de acordo com o nosso planejamento para ser deliberado na terceira reunião ordinária pública da DICOL que vai ocorrer no final de março e outros processos serão conduzidos nesse fluxo considerando o volume de pedidos e a fila que existe hoje então são demandas bastante recorrentes que estão com um fluxo bem estruturado já e a segunda atualização periódica de adjetivos diz respeito a abertura geral com dispensa de AIR mas com realização de CP que foi aprovada por meio do TAP 50 de 2023 para alterações na IN211 que sejam motivadas por harmonização do tema no Mercosul então elas seguem a dispensa de AIR com base na hipótese de convergência internacional mas a realização de CP é algo exigido pelos procedimentos do Mercosul sendo importante nesse fluxo e atualmente a gente teve um processo que foi iniciado no ciclo anterior concluído no primeiro trimestre foi pauta da primeira ROPE de 2024 e resultou na publicação da IN274 de 2024 outro processo que foi iniciado no ciclo anterior tem previsão de conclusão no segundo trimestre e um novo processo foi iniciado nesse fluxo nesse ciclo regulatório e submetido a CP por meio da CP 1229 de 2024 aqui já utilizando para esses três processos o fluxo de CP delegada a GGA que facilita bastante diminui bastante os prazos necessários para a formalização publicação da consulta pública o próximo bloco de temas que eu gostaria de apresentar diz respeito àqueles que são tratados no Mercosul uma parte significativa dos atos sanitários sobre aditivos e coadjuvantes rotulagem contaminantes e materiais em contato com alimentos está harmonizada no Mercosul e é objeto de tratamento recorrente nesse bloco essas tratativas elas ocorrem na comissão de alimentos do subgrupo de trabalho número 3 e embora esses assuntos tenham uma menor governança considerando que a harmonização no Mercosul ela exige o consenso entre todos os estados membros sobre determinado assunto a GGA fez um esforço para incluir todos os temas do Mercosul na agenda 2024-2025 com o intuito de aumentar a previsibilidade regulatória desses assuntos que serão priorizados nesse ciclo são assuntos que demandam muito esforço da GGA muita preparação e muita dedicação durante as negociações então seria muito a gente julgou que seria pertinente manter todos os temas que são tratados na agenda do Mercosul também na agenda regulatória de maneira geral as intervenções que ocorrem no âmbito do Mercosul seguem um fluxo de dispensa de AIR para a manutenção da convergência internacional nesse bloco isso está muito bem fundamentado já nas nossas aberturas todos os preceitos legais que sustentam essa hipótese e em muitos casos também se aplica a hipótese de baixo impacto principalmente quando a gente está tratando de atualização de listas para inclusão de novas substâncias seja em materiais em contato com alimentos seja de aditivos alimentares seja aumento de limite máximos tolerados para contaminantes em alguns alimentos e também segue um fluxo de realização de CP a fim de confirmar a conveniência técnica e jurídica das propostas submetidas aprovadas por meio dos projetos de resolução no âmbito do SGT3 conforme os procedimentos que estão definidos e acordados aí nesse bloco uma característica muito importante desse fluxo é que a GGA promove diálogos setoriais recorrentes com os agentes afetados antes de cada reunião ordinária do SGT3 para definir a posição brasileira de cada tema esse momento de escuta de participação social é muito importante e como nós temos quatro reuniões do SGT3 é possível que cada tema tenha até quatro diálogos setoriais eventualmente quando se verifica que não é necessário porque não tem alterações nas posições esse diálogo pode não ser realizado mas é algo bastante recorrente aí nas tratativas preparatórias para a discussão internacional desses temas e aqui é um retrato do que a gente tem hoje na agenda em relação a temas do Mercosul nós temos sete temas de materiais em contato com o alimento um volume bastante grande de discussão algumas dessas são revisões um pouco mais profundas outras são alterações pontuais para atualização das listas três temas de aditivos alimentares dois temas de rotulagem e um tema de contaminantes no que diz respeito aos temas de materiais em contato com o alimento todos estão vinculados ao objetivo estratégico um e o primeiro deles é a regulamentação da reciclagem de materiais plásticos um tema novo que foi incluído na agenda regulatória em função das contribuições recebidas a gente recebeu um volume bastante relevante de contribuições apontando da importância do aprimoramento dos requisitos sobre reciclagem especialmente para os aspectos ambientais de sustentabilidade esse tema é o tema 3.7 da agenda regulatória a GGA já fez uma atualização das orientações sobre esse tema recentemente publicando uma nova versão do documento de perguntas e respostas sobre materiais em contato com o alimento que trazem alguns esclarecimentos sobre questões de reciclagem a gente compreende que já ajudam a minimizar a parte das preocupações dos problemas que foram trazidos e a GGA também está nesse momento participando das discussões que estão ocorrendo no âmbito do Códex Alimentários que é a principal referência internacional na área de alimentos é um programa da FAO e do MS que estabelece normas internacionais de alimentos que é reconhecida pela Organização Mundial do Comércio como uma referência normativa então está prevista a discussão no Códex sobre diretrizes de reciclagem vai ser circulada uma carta para contribuição dos países para verificar se é pertinente o Códex estabelecer diretrizes para segurança de materiais reciclados e o Brasil tem interesse e vai participar e contribuir com esse documento e posteriormente a gente vai divulgar um planejamento mais detalhado para esse assunto que ainda está em fase inicial de estudo tá bom outro tema que trata de alimentos de materiais em contato com alimentos no Mercosul diz respeito à regulamentação dos materiais do silicone tema 3.12 da agenda esse tema ele foi migrado da agenda anterior atualmente o projeto de resolução aprovado no SGT3 está em fase de consulta interna essas consultas públicas foram aprovadas na recentemente pela diretoria colegiada na primeira ROPE de 2024 e estão publicadas como CP 1235 e 1236 então é uma RDC e uma IN aqui a gente já procurou estruturar a regulamentação de materiais de silicone por ser uma regulamentação nova no formato de uma RDC e de uma IN indicando aí já a nossa intenção de no futuro caso esse processo realmente venha ser harmonizado esse tema venha ser harmonizado no Mercosul de incluir a questão da atualização dos materiais de silicone como uma atualização periódica aumentando aí o número de temas sobre atualização periódica considerando aí o constante avanço tecnológico e científico na temática está previsto também para o segundo trimestre a realização de um diálogo setorial sobre as CPs até para explicar um pouco como que essa estruturação do projeto de resolução do Mercosul foi realizado na forma de uma RDC e de uma IN e a previsão é que as discussões sejam então retomadas no âmbito do SG3 no segundo semestre após todos os países conduzirem as etapas de consulta interna e realizarem a consolidação análise das contribuições recebidas o terceiro tema sobre materiais em contato com alimento diz respeito a uma revisão pontual da lista positiva de adjetivos para materiais plásticos e revestimentos poliméricos é o tema 3.13 esse tema não fez parte da agenda passada mas também já é fruto de uma discussão anterior no Mercosul atualmente o projeto de resolução aprovado por SGT3 está em fase de consulta interna nos países a GGA já procedeu com a solicitação de abertura e de CP e a gente tem previsão de concluir a de qual realiza essa deliberação no primeiro trimestre de 2024 e que a CP seja publicada então para contribuições provavelmente a nossa expectativa é que esse tema seja a pauta da ROPE 3 de 2024 que vai ocorrer no final de março e estava previsto também que após as etapas de CP de consolidação e análise o assunto seja retomado no SGT3 no segundo semestre de 2024 a revisão da regulamentação de embalagens PET, PCR e grau eminentício é uma intervenção um pouco mais ampla fazendo uma revisão mais geral desse regulamento consta como tema 3.18 da agenda regulatória atualmente o assunto está em discussão na comissão de alimentos do SGT3 e foi realizado agora em fevereiro um diálogo setorial para preparar a posição brasileira para essa próxima reunião ordinária do SGT3 então é um assunto que está em fase de discussão e negociação na comissão de alimentos temos também a revisão da regulamentação de materiais metálicos um tema que constou da agenda regulatória 2021-2023 foi migrado para essa agenda como tema 3.19 atualmente a resolução que foi aprovada pelo grupo mercado comum está em fase de internalização a GGL está finalizando a minuta de RDC e pretende submeter para a deliberação da diretoria colegiada com previsão de pauta no segundo trimestre 2024 podendo ocorrer antes eventualmente então é um tema que já está em fase final de condução e os últimos dois temas sobre materiais em contato com o alimento dizem respeito à revisão da regulamentação de películas de celulose regenerada tema 3.20 da agenda está em discussão ainda na comissão de alimentos tem uma previsão de que seja possível harmonizar esse projeto de resolução e fazer a CP para o segundo semestre então a expectativa da GGL nesse momento é que no segundo semestre nós tenhamos a publicação a deliberação da DICOL sobre a proposta de consulta pública e o último tema diz respeito à revisão da regulamentação sobre materiais embalagens e equipamentos celulógicos tema 3.21 também discussão na comissão de alimentos e que tem a mesma previsão de realização de CP no segundo semestre em relação aos aditivos e coadjuvantes nós temos três temas a revaliação da autorização do uso do dióxido titane que constou da agenda regulatória passada como parte do projeto de aditivos e foi migrada para essa agenda como tema 3.5 atualmente a temática está em discussão na comissão de alimentos do STT3 por um pedido do Brasil considerando que esse aditivo também está harmonizado em diversas provisões autorizado para vários alimentos no âmbito do Mercosul e essa questão também está sendo discutida em nível internacional no âmbito do Códex Alimentários recentemente nós tivemos uma publicação de um parecer preliminar de revaliação do JECFA que é o órgão que assessora o Códex Alimentários na avaliação de risco de aditivos alimentares e contaminantes esse parecer do JECFA indicou que não há risco iminente do consumo de dióxido citânio apontou que tem vários estudos que sustentam a segurança desse aditivo destacou que existem algumas incertezas em relação às evidências recentes que apontaram preocupações no que diz respeito à genotoxicidade mas é um assunto ainda que está em aberto está em discussão e a expectativa que na próxima reunião do Comitê do Códex sobre Aditivas Alimentares que vai ocorrer no final do primeiro trimestre de 2024 o Comitê discuta quais medidas se é necessário adotar medidas de gerenciamento de risco em relação às incertezas que existem sobre a segurança ou que foram levantadas pela autoridade especialmente pela autoridade europeia de segurança alimentar sobre esse aditivo e se é necessário adotar medidas de gerenciamento e quais seriam essas medidas de gerenciamento a gerência geral de alimentos é responsável por coordenar o grupo técnico que prepara as posições brasileiras para o CCFA vai logicamente participar ativamente dessas discussões e pretende também utilizar os insumos para ajudar a direcionar os processos atualmente a GGA já adotou algumas medidas em relação a essa questão por exemplo o uso do o dióxido titânio não vem sendo aprovado para novos alimentos então a extensão de uso desse aditivo alimentar não está sendo autorizada até essa questão ser resolvida em algumas revisões recentes que foram feitas também o dióxido titânio foi excluído de alguns produtos lácteos o segundo tema em curso diz respeito à revisão da regulamentação de aditivos e coadjuvantes para produtos lácteos esse tema teve início na agenda regulatória passada também consta dessa agenda como tema 3.14 e ele está dividido em mais de uma etapa a primeira etapa que trata de queijos e leite em pó queijo em pó alguns produtos já teve a resolução GMC aprovada e está em fase de internalização nos países então a previsão da GGL é que a minuta na verdade já consta na pauta da ROPE 2 de 2024 seja deliberada no primeiro trimestre então a minuta de IEN que está alterando as posições sobre aditivos para essas categorias contempladas na primeira etapa está na pauta da próxima de call com previsão de publicação no primeiro trimestre e continua sendo tratado na comissão de alimentos da SGT3 os demais produtos lácteos existe um diálogo setorial que está agendado para o dia 4 de março para discutir então a posição brasileira para a próxima reunião ordinária da SGT3 dando continuidade ao tratamento dessa temática no Mercosul e o último tema em discussão no Mercosul trata de uma revisão mais ampla da regulamentação de aditivos alimentares e coadjuvantes de forma muito similar ao que foi feito aqui pela Anvisa que a gente conseguiu consolidar numa RDC e numa IN todas as disposições sobre os aditivos alimentares um trabalho similar está sendo proposto no âmbito do Mercosul de ter uma lista única isso vai facilitar muito as atualizações de aditivos nesse bloco o tema conta da agenda como tema 3.15 e atualmente está em discussão na comissão de alimentos do SGT3 temos dois temas de rotulagem de alimentos vinculados ao objetivo estratégico 4 o primeiro é a revisão da regulamentação sobre rotulagem geral de alimentos embalados é uma temática que vem em discussão no Mercosul há muitos anos várias agendas atualmente consta como tema 3.24 da R2425 está em discussão na comissão de alimentos e atualmente o Brasil aguarda o posicionamento dos demais estados-partos quanto às propostas que foram apresentadas sobre aperfeiçoamento da legibilidade de alimentos especialmente a lista de ingredientes e também outras informações de declaração obrigatória num trabalho preliminar que foi conduzido com parceria da Universidade Federal do Paraná do pessoal que trabalha com design ajudou muito na elaboração dessa proposta tem um diálogo setorial agendado para o dia 28 do 3 de 2024 quando será discutida a posição brasileira para a próxima reunião esse tema avançou bastante na última agenda e a gente tem expectativa que nesse ciclo regulatório a gente realmente consiga pelo menos disponibilizar a consulta pública para contribuições da sociedade e o outro tema que está em discussão no Mercosul diz respeito à revisão da regulamentação sobre rotulagem adicional de elementos embalados tema 3.25 da agenda regulatória está sendo discutido na comissão de alimentos do STT3 e que temos um diálogo setorial para preparar a posição brasileira para a próxima reunião ordinária do STT3 agendada para o dia 20 de março desde que as normas de rotulagem nutricional foram publicadas o Brasil e os demais estados-partes vem discutindo o aperfeiçoamento da regulamentação do tema no Mercosul conseguimos avanços importantes mas existem ainda alguns assuntos muito complexos que requerem discussão e negociação e a gente pretende executar todo esse trabalho nesse ciclo regulatório para tentar melhorar a regulamentação do tema no âmbito do Mercosul e o último tema em discussão no Mercosul diz respeito à revisão da regulamentação sobre contaminantes em alimentos tema 3.17 da agenda regulatória esse tema as discussões técnicas desse tema já foram concluídas na comissão de alimentos então existe um projeto de resolução que foi submetido ao SGT3 e aos coordenadores nacionais do SGT3 e os coordenadores nacionais atualmente estão discutindo essa temática porque foi identificado o impasse quanto aos limites máximos tolerados de contaminantes para erva mate a GGL espera que esse impasse seja resolvido e que os coordenadores nacionais sejam capazes de definir como que o tema será tratado e que esse projeto de resolução seja submetido para a consulta interna dos países seja com a erva mate ou seja sem os limites de erva mate mas é um trabalho bastante complexo que vem sendo executado e que é importante submeter para a consulta da sociedade no que diz respeito aos temas transversais a GGL é responsável por conduzir as ações de revisão e consolidação da maior parte do estoque de atos de alimentos então no que diz respeito aí o tema 1.20 que diz respeito a revisão e consolidação do estoque de normas da Anvisa no âmbito das exigências do decreto 10.139 a GGL tem duas ações normativas previstas a primeira é a revisão da técnica legislativa sem alteração de mérito da regulamentação sobre diretrizes básicas para avaliação de risco e segurança de alimentos que está estabelecida por meio da resolução Anvisa 17 de 1999 a intenção a intenção é iniciar esse processo de revisão no segundo trimestre e concluí-lo no terceiro trimestre considerando os prazos que estão estabelecidos no decreto e o outro processo que pretende ser realizado diz respeito a revisão e consolidação sem alteração de mérito dos atos normativos editados pela Anvisa sobre a NBK aqui também existe uma diretriz importante de buscar um alinhamento com a lei da NBK e seu regulamento que foram publicados após os atos normativos da Anvisa então existem algumas inconsistências que precisam ser corrigidas esse é um trabalho transversal a GGL vai coordenar mas ele envolve outras unidades da GGL desculpa da Anvisa e a previsão também é de início no segundo trimestre e conclusão no terceiro trimestre considerando os prazos definidos no decreto e por fim eu gostaria de apresentar os outros temas da agenda que não são assuntos de atualização periódica não estão em discussão no Mercosul nem tem esse caráter transversal inicialmente para tratar dos temas que foram migrados da agenda regulatória 2021-2023 e que estão alinhados ao objetivo estratégico 1 nós temos a regulamentação da admissibilidade da análise realizada por autoridade regulatória estrangeira equivalente que foi contemplado na agenda como tema 3.1 essa é a continuidade do projeto 1.10 da agenda regulatória 2021-2023 no momento nós estamos em consolidação da consulta pública de 90 dias tá da CP 1.217 de 2024 desculpa de 2023 ela foi publicada em novembro de 2023 tá bom desculpa o erro ali editorial ficou em consulta pública por 90 dias e hoje inicia a etapa de consolidação dessa etapa de participação social a previsão da GGL é concluir esse processo submeter a minuta normativa para a deliberação da DICOL no terceiro trimestre e ter sua publicação outro assunto migrado diz respeito a regulamentação da lista de novos alimentos e ingredientes autorizados e suas especificações esse tema consta como item 3.8 da agenda regulatória é a continuidade do projeto 3.7 que trata todos os novos alimentos na agenda regulatória 2021-2023 e considerando aí os prazos de vacatulés de vigência da normativa de novos alimentos que foi aprovada no final do ano passado a previsão da GGL é concluir a publicação dessas listas no segundo trimestre de 2024 e aqui também é um outro tema que a gente tem intenção que seja de atualização periódica a regulamentação de novos alimentos exige avaliação pré-mercado de vários produtos e como um resultado dessa avaliação é necessário atualizar diversos atos normativos então a gente pretende que todas essas atualizações ocorram seguindo aí o fluxo de atualização periódica para diminuir aí o tempo necessário para que as inovações sejam incorporadas ao ordenamento jurídico e de forma a garantir a sua segurança e que essas listas tragam segurança jurídica e não sejam empecilhos aí as inovações não sejam barreiras as inovações então aqui também existe um aspecto importante que no que diz respeito a ampliação dos temas de atualização periódica e estruturação desses fluxos outro processo também migrado diz respeito a revisão da regulamentação sobre alimentos dispensados e dispensados de registro que consta como projeto 3.15 da agenda regulatória projeto não consta como tema 3.15 da agenda regulatória esse assunto é continuidade do projeto 3.8 da agenda regulatória 2021 2023 no primeiro trimestre agora a gente teve a conclusão da revisão da regulamentação de regularização de alimentos foi deliberado na primeira ROP de 2024 e foi publicada foram publicadas a RDC 843 de 2024 e a IN 281 de 2024 que estabeleceram novas regras sobre os procedimentos de regularização de alimentos e agora está previsto também a condução da segunda etapa focada na revisão da regulamentação dos alimentos dispensados de registro então esses dois matos normativos publicados eles trazem regras novas sobre as categorias de alimentos que tem registro obrigatório cria também a questão da notificação especialmente no caso dos suplementos alimentares e a gente pretende agora no início do semestre iniciar o processo com a abertura da segunda etapa e a previsão da GGL é conduzir as etapas para a elaboração do relatório de AIR sobre esse segundo tema durante o ano e entregar esse relatório para a deliberação da DICOL no quarto trimestre de 2024 e eventualmente dar continuidade ao processo regulatório em 2025 ainda em relação aos temas migrados da agenda que alguns estão relacionados aos objetivos estratégicos com outros ao objetivo estratégico 4 nós temos a transmissão de informações para pessoas com deficiência visual que estava sendo tratado na agenda regulatória 2021-2023 como um projeto transversal projeto 1.11 alinhado ao objetivo estratégico 4 esse tema foi migrado para o tema 3.3 da agenda regulatória 24 e 25 e a GGL foram conduzidas no ciclo passado foram conduzidas as etapas iniciais de análise de impacto regulatório desse tema e a GGL pretende retomar as discussões do assunto no terceiro trimestre de 2024 outro assunto migrado diz respeito à regulamentação dos alimentos para fins médicos foi migrado para o tema 3.10 da agenda regulatória 24 e 25 é continuidade de um dos processos abarcados no projeto 3.5 de padrões de identidade e qualidade da agenda regulatória 21 e 23 e atualmente a GGL está em fase de elaboração da IE então está sendo feita a consolidação do edital de chamamento número 21 de 2023 que foi aberto para solicitar subsídios da sociedade sobre alimentos que eventualmente não conseguiam ser ofertados no mercado brasileiro por lacunas ou limitações regulatórias a GGL também está providenciando o levantamento do cenário regulatório internacional identificando lacunas regulatórias e discutindo alternativas a intenção é que esse relatório de IR esteja pronto para a deliberação da DICOL no quarto trimestre de 2024 então no final desse ano se pretende submeter esse relatório para a deliberação da DICOL então definir quais seriam as atividades normativas necessárias para enfrentar os problemas de acesso a alimentos para fins médicos outro assunto relacionado a alimentos para fins especiais migrado da agenda anterior diz respeito a revisão e consolidação da regulamentação sobre alimentos infantis então pega os alimentos de transição os cereais para alimentação infantil as fórmulas infantis e também as fórmulas interais e as fórmulas para erros inácios do metabolismo esse assunto está na agenda regulatória como tema 3.27 é continuidade também de um processo que estava dentro do projeto 3.5 da agenda regulatória 21 e 23 e a previsão é que a abertura e a proposta de CP sejam pautados agora no primeiro trimestre de 2024 possivelmente na HOP3 de 2024 que vai ocorrer no final de março temos alguns temas de rotulagem também os dois primeiros vinculados ao objetivo estratégico 4 o primeiro diz respeito à regulamentação da declaração quantitativa de ingredientes na rotulagem de alimentos embalados esse é um novo tema que foi proposto pela GGA para a etapa de priorização ele busca uma convergência com as diretrizes do códex alimentário sobre o tema a fim de aproximar a legislação nacional dos requisitos do códex esse talvez seja o único tema que atualmente não temos uma convergência satisfatória não temos uma regulamentação geral sobre essas diretrizes embora algumas categorias de produto exijam declaração quantitativa de ingredientes mas não temos uma diretriz geral para todos os alimentos e a intenção da GGA é elaborar um documento de base para estruturar as discussões sobre a temática e realizar um diálogo setorial no terceiro trimestre de 2024 então nesse primeiro semestre a gente vai focar nos estudos preliminares sobre o tema e trazer então uma discussão mais estruturada para a sociedade no início do segundo semestre outro tema que de rotulagem diz respeito à revisão da regulamentação sobre os principais alimentos alergênicos esse tema ele é continuidade do projeto 3.2 que tratou da rotulagem de alimentos na agenda regulatória 21-23 ele foi migrado como tema 3.23 da agenda regulatória 24-25 e atualmente essas discussões estão em curso no âmbito do códex alimentares tá especificamente no comitê do códex sobre rotulagem de alimentos do CCFL então então está previsto aí a discussão no quarto trimestre de 2024 nesse comitê e a intenção da Gigi Ali como coordenadora do grupo técnico de rotulagem que prepara as posições brasileiras para esse comitê é participar de todas as tratativas preparatórias sobre a temática tá é um tema bastante complexo que envolve diversos aspectos nós temos a revisão da lista dos principais alérgicos nos alimentares nós temos discussão sobre melhoria dos requisitos de rotulagem de alérgenos nos alimentos discussões sobre procedimentos métodos ou a possibilidade de excetuar determinados ingredientes derivados de alérgenos da rotulagem e também discussões sobre a elaboração de diretrizes sobre a rotulagem de precaução de alérgenos né o famoso pode conter então tudo isso está em discussão no códex existe um assessoramento técnico-científico por meio de um grupo de especialistas instituído pela FAO e pela MS que elaborou cinco relatórios sobre o tema então tudo isso vai ser profundamente discutido agora nas etapas nas tratativas e depois na reunião do CCFL no ciclo passado nós fizemos um diálogo setorial para apresentar para a sociedade as discussões que estavam em curso sobre o tema né considerando sua complexidade e a gente pretende manter a mesma estratégia e de realizar um diálogo setorial ao final deste ano exatamente para apresentar tudo o que foi trabalhado ao longo do ano sobre a temática e como que serão as discussões no comitê do códex sobre o tema então é um assunto que está em discussão internacional neste momento temos outros dois temas de rotulagem também na agenda regulatória vinculados ao objetivo estratégico 4 que também tem relação com a regulamentação de adjetivos alimentares o primeiro deles é a regulamentação dos adjetivos corantes formulados e da rotulagem de corantes aromatizantes foi uma demanda que recebemos um tema novo incluído como tema 3.9 da agenda regulatória a intenção da GGL é elaborar o documento de base e realizar um diálogo setorial com a sociedade no quarto trimestre de 2024 então nesse primeiro semestre a GGL vai estruturar tecnicamente o tema para poder trazer uma discussão mais sistematizada no segundo semestre mais ao final do ano e outro tema que foi também objeto de várias contribuições na agenda regulatória foi a revisão da regulamentação da autorização de uso e de rotulagem dos educorantes então foi incluído como um novo tema tema 3.16 da agenda regulatória 24-25 tivemos demandas tanto de representantes do setor produtivo para revisar as regras de autorização de uso com demandas da sociedade civil para melhorar os requisitos de rotulagem dos educorantes essa é uma discussão que já vinha ocorrendo também no âmbito do processo de rotulagem nutricional e que agora será tratada como tema 3.16 a previsão da GGL é elaborar um documento de base e realizar um diálogo setorial sobre o tema no terceiro trimestre tá bom outro tema que foi incluído na agenda teve início de algumas ações na agenda regulatória passada mas agora está formalizado na agenda é a regulamentação dos alimentos plant-based foi incluído como tema 3.11 da agenda e no momento a GGL está em tratativas com o Ministério da Agricultura que também vem discutindo a temática para que os órgãos definam aí os próximos passos para apresentar a questão aí a sociedade tá bom e por fim queria destacar dois temas que foram identificados como necessários de serem conduzidos fora da agenda nesse momento tá o primeiro deles diz respeito à regulamentação da rotulagem de tartrazina em alimentos embalados isso diz respeito a uma intervenção para cumprir uma medida de uma decisão judicial é a Anvisa havia conseguido né alguma alguma discussão em cima dessa medida que havia sido tomada mas enfim o juízo deliberou que a decisão de colocar um alerta na rotulagem dos alimentos com tartrazina deveria ser cumprida nós fizemos um diálogo setorial no início desse ano dia 24 de janeiro para discutir a questão com a sociedade na oportunidade diversos setores apresentaram questionamentos em relação à decisão judicial apontando que a decisão judicial era incorreta do ponto de vista técnico do ponto de vista científico ou seja não deveria não teria a fundamentação necessária e também traria prejuízo para os consumidores poderia levar os consumidores a erro engano quanto aos riscos que produtos com tartrazina poderiam trazer a Anvisa recebeu esses comentários e está tentando considerá-los dentro do devido processo legal mas no momento a Anvisa pretende cumprir a decisão judicial o assunto foi pauta de comunicação pela diretora Meiruzi na primeira reunião ordinária pública de 2024 quando ela comunicou a situação para essa segunda hop agora que vai ocorrer nessa semana está prevista a pauta da abertura desse processo regulatório com dispensa de IR e dispensa de CP por urgência e a Anvisa então pretende discutir ou estudar medidas dentro do processo judicial que possam ser adotadas para cumprir a decisão judicial mas tentando minimizar possíveis prejuízos identificados junto com os agentes afetados e o segundo tema que será tratado fora da agenda pelo menos no primeiro momento é um assunto do Mercosul que por um lapso acabou não sendo incluído na agenda regulatória de 2024 2025 que diz respeito à revisão da lista de monômeros substâncias iniciadoras e polímias para uso em plásticos essa é uma revisão pontual dessa legislação de materiais em contato com o alimento o projeto de resolução do tema foi aprovado no SGT3 e está em fase de consulta interna e a GGA já elaborou solicitação de abertura e de CP e tem previsão de que isso seja deliberado pela diretoria colegiada no primeiro trimestre de 2024 possivelmente na ROPE 3 de 2024 que vai ocorrer ao final de março a previsão é que as discussões no âmbito do Mercosul sejam retomadas no segundo semestre e eventualmente se possível esse tema seja incluído na agenda regulatória na etapa de revisão de atualização anual e para encerrar eu só gostaria de pontuar que o planejamento inicial desses temas está em elaboração eu apresentei só um panorama geral mas a gente pretende divulgar tudo isso no portal seguindo os procedimentos que as reg coordena como eu já havia mencionado estão previstos os monitoramentos trimestrais dessa agenda da sua execução durante esses monitoramentos teremos a oportunidade de revisar o planejamento em função de novas situações que surjam e todo esse processo vai ser divulgado no portal da Anvisa para ajudar os agentes afetados a manter um acompanhamento e uma participação nos assuntos e a Gigi Ali também está estudando uma forma de apresentar um detalhamento maior das ações que estão programadas e aquelas que já foram realizadas para cada tema a fim de aumentar a transparência e a previsibilidade sobre os assuntos que serão priorizados nesse ciclo então eu gostaria de agradecer a todos e mencionar que a Gigi Ali está evitando esforços para conseguir conduzir da melhor forma possível todos os assuntos que foram colocados na agenda como prioritários para esse próximo ciclo muito obrigado e a Gigi Ali